Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre 10 empresas sólidas que sempre pagaram dividendos, pelo menos nos últimos 15 anos. Essas empresas mostram características resilientes no mercado, ainda mais na bolsa brasileira, onde existem muita volatilidade, porém mantendo os seus lucros e pagando bons dividendos. E por último nós vamos fazer uma simulação de um patrimônio acumulado, onde você pega com aportes e reinvestimento o quanto que aumenta o seu patrimônio com essa estratégia, sendo ela vencedora em diversos outros cenários. Então, se você quer saber quais são essas 10 empresas, convido você a continuar no vídeo e aprender de cada uma delas. Vamos lá? Muito bem pessoal, essa nossa primeira empresa que nós estamos avaliando aqui é da área de siderurgia e pelo menos os últimos 17, 18 anos ela vem pagando bons dividendos. Na verdade, esta empresa faz parte de um setor onde tem um certo ciclo de mercado, sobretudo commodity, então faz com que vez por outra ela tenha aqui uma explosão nos seus dividendos. Mas o que a gente pode observar aqui é que pelo menos temos uns períodos aqui, olha, de 2007, né? Então temos aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos pagando um bom dividend yield, né? Você sabe que empresa é essa? Bem, esta empresa é a nossa querida Ferbasa. Exato, Ferbasa. Se você não conhece muito sobre a história desta empresa, eu posso te mostrar ela aqui em brevemente, né? Dando crédito aqui para o dados de mercado, a Ferbasa foi fundada em 1961, ela é uma empresa líder nacional na produção de ferro liga. A única produtora de ferro cromo da América detém o monopólio no mercado em quase todas as reservas de cromita. Pessoal, temos aqui uma empresa líder de mercado. Pois é, você investe nessa empresa? Conhece ela? Convido você a pesquisar um pouco mais sobre esta empresa. Nossa próxima empresa também possui características aqui de dividendo, pelo menos nos últimos 16, 17 anos pagando de forma constante. Falta ainda anunciar o de 2023, apesar de alguns reveses que aconteceu nesse tipo de setor, mas é uma empresa que tem constância no pagamento dos dividendos. Podemos observar aqui que pelo menos nos últimos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, ela vem contemplando aí os seus acionistas com pagamento dos dividendos. Tivemos aqui alguns estouros de dividendos, por exemplo, em 2018, onde ela pôde tirar bastante dinheiro do caixa e contemplar os seus acionistas. Aqueles que têm uma carteira previdencial baseada em dividendos, com certeza tem ela em carteira. Estamos falando da nossa querida transmissão paulista, né? TRPL4, exatamente. Você tem essa empresa em carteira? Conhece ela? Convido você a conhecer um pouco mais sobre o que ela faz. Antiga ISA CETEP, ok? Responsável pela transmissão de 30% de toda a energia elétrica produzida no país e 60% de energia consumida na região sudeste, onde tem aqui o maior índice de consumo, né? E quase 80% do consumo do estado de São Paulo. Veja que ela é uma empresa com grande penetração, né? Uma infraestrutura formada por quase 13 mil quilômetros de linha de transmissão e 18 mil quilômetros de circuitos. Além disso, possui fibra óticas, 127 subestação e é controlada pela ISA, uma empresa americana, né? Uma empresa América Latina, na verdade, ok? Grande empresa que também convido vocês a conhecerem, se é que já não conhece, especialmente os caçadores de dividendos, ok? Nossa próxima empresa também está na área aqui do consumo de casas, né? Faz parte da nossa rotina, né? Consumo. Então, desde 2006, pagando bons dividendos, aqui mais de 18 anos, né? Sempre pagando bons dividendos. Teve um dividendo extraordinário em 2020, ok? Que remunerou muito bem seus acionistas e mantém aí a sua constância, a sua perenidade e resiliência. Que empresa é essa? Estamos falando da Copasa. Sim, parte de saneamento, né? Parte de distribuição de água, ok? Você tem ela em carteira? Conhece? Convido você a conhecer brevemente um pouco mais sobre essa empresa. Então, falando aqui da nossa querida Copasa, ela atua sobretudo aqui no estado de Minas Gerais, né? Fornecimento de água. As suas cotações no último ano, né? Ela vem subindo, subindo bem, né? Se estabilizando e depois desceu um pouquinho, mas ainda continua, né? Com um bom retorno. Sabendo que no dia de hoje está caindo um pouquinho, mas é uma empresa aí da área de utilidade pública e saneamento. Caso você não conheça, convido você a conhecer, avaliar os seus múltiplos, enfim. E se você estiver gostando até este momento, considere dar um like aí no canal. Nossa próxima empresa, empresa do setor bancário, também aproximadamente 16, 17 anos de pagamento de dividendos ininterruptos e até alguns anos aqui pagando uma margem mais expressiva dos dividendos. Que empresa é essa? Estamos falando dela, a Itaúsa, né? Uma holding aí do Banco Itaú, que tem algumas outras empresas no seu conglomerado, ok? Sabemos que nos últimos anos ela vem pagando um dividendo menos expressivo. Grandes investidores vêm tirando um pouco a porte desta empresa, mas é inegável a sua regularidade. Você tem ela em carteira? Gosta do Casey? Gosta dessa empresa? Falando um pouco sobre ela, é uma holding brasileira de investimento, 45 anos de trajetória, um portfólio diversificado em empresas líderes do setor em mais de 50 países. Olha lá, tem uma governança corporativa aprimorada, grandes empresários, investidores estão na Itaúsa. Tem esta empresa? Comenta aí no chat, ok? Nossa próxima empresa, também do setor de metalurgia, pelo menos aí nos últimos 16, 17 anos, pagando bons dividendos. Atua sobretudo na questão da commodity, então a gente pode perceber que quando a commodity sobe, ela sobe também os seus lucros, tem um aumento no lucro e consequentemente remunerando os seus acionistas, né? Que empresa é essa? Estamos falando da Gerdau, código GGBR4, exatamente a nossa Gerdau. Você tem ela em carteira? Conhece o Casey? Gosta desse tipo de empresa? A gente pode entender um pouco mais como ela funciona, né? Uma empresa brasileira, líder na produção de aço, fornecedora de aços longos na América Latina e aços especiais para o mundo todo. Tem 30 mil colaboradores direto, pessoal. Atua em 10 países. Também ela é recicladora, maior recicladora da América Latina, utilizando sucatas como importante matéria-prima na produção de aço. Olha só. Outra coisa, empresa centenária, fundada em 1901. Você sabia disso? Pois é. Uma empresa centenária na nossa bolsa, ok? Está sofrendo hoje um pouco com a sua cotação, minério de ferro caindo, mas é uma empresa resiliente. Entra na nossa listinha de empresas resilientes, ok? Nossa próxima empresa é também da área de utilidade pública. Aproximadamente 15, 16 anos paga dividendos de forma ininterrupta. Até mesmo nesses últimos anos, né? Vem pagando bons dividendos. Que empresa é essa? Está muito na manchete. Nos noticiários é a nossa querida Copel, parte de geração e transmissão de energia, especialmente ali no estado do Paraná, mas que tem uma atuação em praticamente todo o território nacional. Vem diversificando as suas matrizes, especialmente ali a parte de transmissão e geração. Está passando por um processo de desestatização. Olha só. É uma empresa estatal com economia aberta, fundada em 54, abriu capital em 94 e é uma das principais empresas do setor elétrico. Capacidade instalada, bem alta aqui. 48 usinas próprias, 17 hidrelétricas, termoelétricas, 30 eólicas, 15 empreendimentos de geração de energia, até mesmo atuando no mercado livre de energia, onde tem uma parcela, né? Onde os lucros são maiores. Tem ela em carteira? Entrou aí também no hype da desestatização? Prefere ficar um pouco de fora e esperar o que vai acontecer? Comenta aí. Nossa próxima empresa, quero fazer bem rápido aqui para não tomar muito tempo de vocês, também na área, está atuando também na área de geração de energia, mas atrelada a commodities também, né? Possui aqui um bom dividendo. Nos últimos, vamos colocar aí, nos últimos 14, 15 anos vem sempre pagando bons dividendos. É uma ação que o Barce, né? Luiz Barce Filho, ele está apostando bastante, né? Na verdade ele está comentando, falando sobre o seu potencial de valorização. Estamos falando aqui da Cozã, sim, da Cozã. Cozã é uma empresa que vem lá desde os seus fundadores do Ometo, região aqui de Piracicaba, um conglomerado de empresas na área de usinas de cana, né? E é uma empresa também muito bem consolidada, né? Paga bons dividendos. Para falar a verdade, nesses últimos anos está diminuindo um pouquinho, mas é porque ela está investindo bastante no seu crescimento e diversificação. Olha lá, empresa brasileira, atuação em diversos setores, como álcool, açúcar, energia lubrificante e logística. Sabemos que ela é dona da Rumo e da partida de lubrificantes. Pegou ali a ExxonMobil, né? Pois é. Olha só, uma história remonta desde 1930, é uma das maiores produtores de açúcar e álcool do mundo, além de atuar em outras áreas de distribuição de gás canalizado e produção de lubrificantes. Presença forte no mercado brasileiro e atuação internacional. Pessoal, interessante, né? Vamos ficar de olho. Tem essa empresa na sua carteira? Gosta do case? Comenta aí. Nossa próxima empresa, também uma holding, só que esta holding atrelado à produção, né? Extração de minério, né? Estamos vendo aqui um pagamento de dividendos, pelo menos nos últimos 16, 17 anos, de forma ininterrupta. Sofre um pouco ciclos do mercado, como a gente pode observar aqui, e a empresa que nós estamos falando é a Bradespar, uma holding que possui bastante participação na Vale. Na verdade, muitos analistas colocam ela como a forma mais barata de você comprar a Vale. Você está comprando indiretamente, na verdade, direta ou indiretamente Vale, só que por múltiplos muito mais modestos, ok? Se a gente olhar aqui um pouco sobre as informações, fundada em 2000, é uma empresa subsidiária do Bradesco, por isso do BR. Possui participações em empresas como a Vale, Scopus, Globo Cabo. Bradespar é uma das acionistas da Vale Parque e detém controle acionário da Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas de mineração do mundo. Atuação estratégica, uma gestão eficiente, uma empresa de destaque no mercado financeiro. Muitos analistas colocam como a plataforma mais fácil, mais barata, né? Na verdade, mais barata de comprar Vale, ok? Certo? Muito bem. Nossa próxima empresa, também aqui num setor muito resiliente e perene, bons dividendos, pelo menos nos últimos 17, 18 anos. Na verdade, mais, né? Mas o histórico que a gente tem aqui é esse, ok? Atua no setor bancário, para aqueles caçadores de dividendos, também fundamental essa empresa na sua carteira. Que empresa nós estamos falando? Sim, Banco do Brasil, BBAS3, Banco do Brasil. Tem ela na sua carteira? Pois é. Aqueles que gostam de dividendos, segue a estratégia. Olha só, talvez seja a empresa mais antiga que nós temos aí na Bolsa, né? Fundada em 1808. Passou por diversas transformações e eu já atuei com um banco de mercado competitivo e rentável. Uma das maiores instituições financeiras do Brasil. agências, postos e tal. Lembrando que ela atua bastante também na questão do agro, né? Empréstimos para o agro e financiamento, né? Que mais cresce no nosso Brasil. Uma equipe de 86 mil funcionários. Pois é. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Uma vez que para manter a máquina você precisa de dinheiro, mas ela sempre reverte isso em lucro. O Banco do Brasil sempre dá lucro e remunera seus acionistas. O que você acha do Banco do Brasil? Tem ele em carteira? Comenta aí. E a nossa próxima também aqui na área de utilidade pública. Já pagou dividendos mais gordinhos, né? Tudo bem. Mas o importante aqui é que ela vem nos últimos 15, 16 anos sempre pagando dividendos. Também esta empresa faz parte daquela carteira dos acionistas caçadores de dividendos. Sabe que empresa é essa? Sim, a CEMIG. Parte de geração e transmissão aí do estado de Minas Gerais. Ela também está aí nas notícias de que o governo está querendo privatizar ela. CEMIG é uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, atuando em áreas de geração, transmissão e distribuição, comercialização de energia elétrica, além de gás natural. Fundada em 1952, uma das maiores empresas integradas do setor de energia elétrica da América do Sul. Participação em 89 empreendimentos de geração e operação. Terceira maior geradora do país. Subsidiárias, controladas pelas controladoras coligadas. É uma companhia de capital aberto controlada pelo estado de Minas Gerais. Pois é. CEMIG tem ela em carteira. E a última informação que eu queria trazer aqui para vocês, esse simulador que eu achei bem interessante. Dando aqui os créditos para o Play Invest. Recomendo aqui esse site para você fazer simulações interessantes de investimento. Aqui, por exemplo, eu coloquei do Banco do Brasil. Por exemplo, se você quiser fazer uma simulação, você vem aqui em calculadora de ações. Vamos colocar agora aqui a CEMIG 4, só para ficar mais fácil. Vou pegar aqui a CEMIG. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um aporte nela de R$1.000. Na verdade, um investimento inicial de R$1.000. E vamos colocar aqui um aporte de R$500, mais ou menos, só para você saber, nos últimos cinco anos, o que aconteceria com o seu dinheiro. Eu não estou colocando nem reinvestimento com os dividendos. Só para a gente ver como que ações realmente são campeãs na questão de multiplicação do patrimônio. Então, nos últimos cinco anos, mais ou menos, você fez a primeira compra R$1.000 em ações e aportes mensais de R$500. Se a gente tirar aqui o patrimônio só de valor investido, você teria investido R$47.000. Quando a gente coloca no patrimônio, veja como ele multiplica seu dinheiro. Mais aqui R$78.000 de patrimônio. Veja que só de valorização você teve um retorno de R$30.000, 65%. Pois é, só nos últimos cinco anos. Então, veja que em ações você consegue realmente... Se você colocar isso daqui, olha, para Banco do Brasil, BBAS3, veja só como que fica diferente. Colocando R$1.000, dando aporte aqui de... Vamos colocar aportes de R$500, só para a gente manter a mesma métrica. Veja só o que acontece com o seu patrimônio. Seu patrimônio vai lá para R$92.000. Você colocou R$47.000 e seu patrimônio subiu aqui 100%, sem contar os dividendos. Contando os dividendos daqui vai para mais de 300% com o seu reinvestimento. Possui um investimento seguro e melhor, renda variável, coloque isso como seu variável, como taxa de risco. Mas, na verdade, esse risco gera retornos. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo. Espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.